Se quiser me convencer Tudo pode ser, então Um bom motivo pra eu desistir Se eu tiver que te dizer Tudo pode ser, então Tudo que eu já sofri Já tentei esquecer Fingi que vai mudar Que o tempo vai passar Mas é sempre igual Ninguém pode saber O quanto eu penso e sinto por você Mas é sempre assim Tenho medo de dizer Que sem você aqui Os meus dias são sempre iguais Eu só penso em você Mesmo se quiser tentar Você nunca vai me entender Porque tantas vezes eu chorei Mas se eu puder sonhar Um dia foi feito pra mim Vai ser tudo como imaginei Já tentei esquecer Fingi que vai mudar Fingi que vai mudar Que o tempo vai passar Mas é sempre igual Mas é sempre igual Ninguém pode saber E aí E aí Eu sou o Rafael da Play Musical Boa demais E aí